Nesse vídeo eu vou te apresentar a nossa linha de vasos Calanchoe Pote 6, Pote 9 e Pote 11. Eu sou Elton Buriano, somos fabricantes de vasos cerâmicos na cidade de Porto Ferreira e fazemos parcerias com lojas de todo o Brasil. Pessoal, eu estou hoje no Terra Tropical, um garden parceiro nosso da Cerâmica Burguina aqui em Porto Ferreira. Esse espaço é super bonito, cheio de plantas. E eu quero apresentar para vocês aqui a nossa linha Calanchoe, tá? Então, eu tenho aqui na mesa alguns vasos, algumas cores da nossa linha Calanchoe. Então, eu vou começar mostrando aos poucos aqui. Primeiro, esse tom de cimento queimado, esse é o Pote 6, pessoal. Então, ó, aqui deixa eu, vou puxar aqui. Olha só, então o potinho ele encaixa, tá? Direitinho. A gente tem o Pote 6, o Pote 9, tá? Essa pintura é linda, os clientes estão adorando. É cimento queimado, pintura super, super atual. E aqui, mais um, esse é Pote 11, tá? Que eu mostrei agora, Pote 9, esse é Pote 11, tá? Também aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, mais um Calanchoe também, tá? Calanchoe, Calandiva, dá para usar com violeta, né? Todos os Pote 11, mais uma cor. Olha esse azul, que lindo, é um azul esmaltado, super bonito. Então, Pote 6, Pote 9, tamanho bom, fácil de combinar. Pote 11, tá? Super bonito. Depois a gente tem o verde granulite, tá? Mais uma pintura, também bem artesanal, tá? Esse bege, pessoal, a gente tem sido também um campeão de vendas. É um tom muito fácil de combinar com qualquer tipo de planta, né? Além desses tons, a gente tem o branco, que é um padrão, né? O tom branco nas três, os três tamanhos, tá? Nas três medidas. E a gente tem esse tomzinho caramelo, também esmaltado, lindo. Super fácil de combinar. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aqui são opções de vasos para plantas. Todos os vasos, pessoal, aqui são furados. E a gente fornece para você com uma tampinha de vedação, uma tampinha de silicone, tá? Então, você pode utilizá-los como cachepô, como é o caso que a gente está mostrando aqui, mas também como vaso para plantar diretamente neles, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vai ser um prazer falar com você. Compartilhe esse vídeo com outros donos de floricultura, lojistas, pessoas que você sabe que trabalham com plantas, com decoração, tá? E assim você ajuda a gente a chegar mais longe. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.